A Disney anunciou recentemente um catálogo de filmes e programas com títulos novos e antigos, que poderão ser assistidos com o lançamento do Disney+, que estará disponível a partir do dia 12 de novembro nos Estados Unidos. Mas a grande novidade é que a empresa decidiu fazer um remake de filmes nostálgicos dos estúdios Fox, incluindo Esqueceram de Mim, Doze é Demais, Diário de um Banana e Uma Noite no Museu. Em março, a Disney adquiriu a maior parte dos ativos da 21 Century Fox, após um acordo de 71 bilhões de dólares. Ainda não está claro como serão feitos esses remakes, mas o CEO da empresa, Bob Iger, disse apenas que elas serão reinventadas para uma nova geração. HostGator. Seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br 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 Obrigado.